A música é chamada Quando o bem está contigo E é uma canção nova E a gente vai tentar tocar ela Ou nós temos apenas Sol Tá ficando legal aqui o negócio Tudo na vida é pro seu bem Acabe o livro, vira página Você pode ir além Mesmo que sejam solitários Os percursos do caminho Do seu futuro você não sabe Seu passado desconfia Tudo na vida é pela lei Os seus pensamentos emanados É os resultados esperados Mesmo que seja perigoso Anda nas trevas dos caminhos Quando o bem está contigo A poesia ilumina Tudo na vida vai e vem Os sentimentos de alegria Misturados com a aflição Mesmo que seja banalizado É necessário persistir O passado é complicado E no futuro vamos evoluir Tudo na vida é pro seu bem As situações que tem passado Faz parte do aprendizado Pois esta vida no planeta Que tem promesso fim e meio Então aproveite essa grandeza Ilumine sua cabeça Então vamos ter e veja Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal